Música Quarentena gente, não para de malhar não, vai porra, vai porra, sai pra fora bícitos, sai pra fora bícitos, vamos embora, vamos embora, e você vamos embora, vai, malha com saúde, com saúde, malha com saúde, porra Ninguém tem coragem de pegar uma vassoura, passar uma vassoura no chão, aí fica só eu limpando essa porra dessa casa aqui, toda suja desse caralho, e o pior que só mora eu aqui Quem você seria no BBB? Faça o teste e descubra, finalmente uma coisa útil Eu não aguento mais ficar preso dentro de casa, por favor vírus, vai embora, já não basta, já não é o suficiente Será que meus amigos me conhecem direito? Vou mandar um teste pra eles sobre mim Fala galerinha, e aí beleza? No vídeo de hoje eu vou filmar o meu cu, tá? Tô super empolgado, vamos ver no que que dá, vamos lá Eu preciso sair, vira os filhos da puta, vira os filhos da puta Ai meu Deus, que vontade de transitar na rua Depois de muito estudar, eu estou próximo de encontrar a cura desse maldito vírus É, é isso aí, vai pra lá, dois pra cá, eu tô quase lá, eu tô quase lá Ah meu Deus, é preciso ser atleta Truco, seis, vem de novo então babaca, estufa o peito e vem chorando Tá me debendo um boquete Hoje é o último dia Tá quarentena Não fala, não fala, não fala o que eu tô pensando Não, eu vou esperar, esse é o último dia, esse é o último dia, calma sua boca Calma sua boca Eu não vou me matar, eu não vou me matar, para de daí Isso é gatilho, isso é gatilho pra mim, você sabe o que é gatilho pra mim Cara, olha o que você fez, olha o que você fez Jack, Jack Boa noite, finalmente estamos saindo de nossa quarentena Infelizmente os cientistas não encontraram a cura para o vírus O ministério recomenda uma nova quarentena Boa noite Não, 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 não Não, não Não, 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 não.